E aí pessoal, aqui quem falou é o Victor. Vídeo de hoje urgente para quem joga GTA V online no computador, tá pessoal? Não entre mais no GTA, nem em sessão por convite, não entre. Para você jogar no Playstation e no Xbox tá tranquilo, para você não tem problema nenhum, tá? Mas vamos falar aqui, vamos falar abertamente aqui sobre o Rockstar. O Rockstar tá literalmente dando aula de como não se importar com a sua player base. Eles não se importam mais com você, eles só querem, eles só veem você como um dinheirinho lá na tela deles e que se dane. Eles querem vender o Shark Card deles e não tá nem aí. Eles não vão banir modder nenhum, pelo que eu tô vendo, não faz nada a respeito. Vários youtubers gigantes estão falando sobre isso, que é o The Professional. O Smacks também, que é do Brasil, para quem não conhece, tem bastante dinheiro também de grind, justo e honesto. O TNG também, canal americano com 1,37 milhões de inscritos. Vou deixar na descrição do vídeo, o vídeo para o canal deles, tá? Basicamente o que eles estão compartilhando aqui, tá pessoal? Modders agora conseguem mudar o seu nível, mudar o seu rank, te colocar no mal perdedor ou no bad sport, para quem conhece, por 3 anos ou mais, até infinito. Rockstar não vai fazer nada sobre isso. Cara, até quando isso? Então basicamente, não jogue GTA Online. Se sua conta for boa, tiver muito dinheiro, você ganhou honestamente, nem jogue, cara. Deixa sua conta lá, tá tranquilo. Joga outra coisa. Agora não é hora de jogar no computador. Basicamente agora, os modders são os donos do GTA Online. Por quê? Porque a Rockstar dá aula de incompetência. Eles não fazem nada. Grits de Godmod, eles conseguem expulsar pessoas de sessão. Agora eles conseguem mudar o seu nível para 7999. Sabe para que isso? Para você ser banido. Porque se você upa tão rápido assim, a Rockstar considera que você cheatou, você os ultrapassa, né? Você não fez nada. Aqui, ó. Os caras que compartilhou, ó. Eles mudaram a sessão inteira para nível 7999. Esses caras que, cara, coitados, cara, esse tá banido, esse tá resetado agora e não fez nada de errado. É, cara, é isso. Essa é a vida, né? Aqui, uma empresa bilionária não faz o papel dela. Os modders não estão. O modder? Eu não vou culpar o modder. Cara, os modders não estão fazendo, é, claro, estão fazendo coisa errada. Tão. Mas, velho, havia só uma criança lá que baixou o mod e disse, ah, vou ficar legal, vou banir o cara aqui. Mas, velho, a culpa é da empresa. A empresa que tinha que ter um jeito de não deixar isso acontecer. É, eu sei que é chato pensar nos modders, mas, velho, havia só uma criança, um moleque, retardado, que quer atenção, que quer resetar contra os outros. Mas, velho, a empresa deixa. E a partir desse momento, cara, como é que você joga o cheat online? É foda, né? Então, basicamente, esse foi o meu vídeo. Bem revoltante. Se a situação melhorar, eu vou compartilhar com vocês. Mas, a minha dica é, não jogue em sessão pública. Até sessão por convite, os caras falaram que tem como te invadir, tá? Então, não fica achando que você tá seguro. O Smacks explicou uma maneira no canal dele de como fazer pra você usar um firewall lá que, basicamente, ninguém entra na sua sessão, nem os modders. Mas, cara, com todo respeito, eu acho que não compensa você fazer isso. Sabe por quê? Porque, a partir do momento que você tem que consertar a cagada de alguém que fez o jogo, e não eles, não vale a pena, cara. Não vale a pena se jogar mais essa merda, cara. Para de jogar. Eu vou parar. Eu adoro GTA. Eu sou apaixonado de GTA online. Mas, eu vou parar de jogar por um tempo. Enquanto eu não melhorar essa bosta, eu não volto. Então, pessoal, deixa seu like. Seu comentário aqui. Comentário na sua revolta. E, vou deixar na descrição do vídeo, o vídeo pra cada um desses canais, que estão alertando os players, que fizeram o papel deles, tá? Eu tô fazendo o meu papel também, porque o meu player base aqui, que segue o canal, geralmente, é bastante pessoal do GTA. Então, eu tô fazendo o meu papel. Até mais, pessoal. Falou.